Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Included na nossa base dos tapeados e eu estou praticamente na sequência do episódio passado, quer dizer, praticamente não estou na sequência do episódio passado porque temos um pequeno problema aqui, um pequeniníssimo problema, o problema é esse aqui, o problema é que já está começando a acumular muito hidrogênio na parte de cima, e se eu demorar demais eu vou começar a ter problema aqui com a produção de oxigênio, deixa eu só ver o que tem aqui, então eu vou pegar esse episódio aqui para a gente mexer com essa parte que ela vai ser um pouco chata, para começar eu preciso trocar esses dois blocos aqui, eu preciso travar essa área aqui, esse bloco aqui também não vai ter, aqui vai ter, aqui vai ter, esse bloco também não vai ter, mas depois eu troco, não, não, assim por enquanto, aí beleza, vamos acelerar e vamos lá, e vai ser meio loucura agora porque vai dar um pouco de trabalho essa parte aqui, eu preciso trocar esse bloco aqui já por um bloco de permeável, permeável, de permeável, não, de permeável, não, bloco permeável, então vamos trabalhar com várias prioridades 10 hoje, vai ser loucura, na porta aqui, e vou colocar esse cabo aqui na porta e já passar ele aqui nessa área que eu vou ligar os geradores aqui, vou pôr os geradores aqui, beleza, como é que, ixi, eu preciso desligar isso aqui, mano, eu não, tá gastando demais isso aqui, deixa eu desligar aqui os trajes, quando o Gabriel entrar aqui eu solto o traje dele, o filha da mãe aqui do Renato não tá ajudando muito, acho que eu vou botar ele para cozinhar, vou botar ele para cozinhar, aqui é a prioridade baixa aqui desse lado aqui, o negócio é aqui, aí, beleza, vou já jogar aqui uma aguinha poluída, vai dar um trabalho, eu vou ter que deixar o hidrogênio subir, eu já posso fazer isso aqui já, já dá para fazer, aí, água poluída, tanto faz, a quantidade em cima que é o mais importante, pode ser algumas gramas só, porque é onde vai ficar movimentando a água na parte superior, então na parte superior tem que ser mais do que 3kg, ou abaixo disso pode dar problema, para alguém jogar água aqui, tá, obrigado, viu Renato, é um inútil mesmo, né, na hora que eu fui elogiar, é o bicho é um inútil mesmo, tem que tirar o uniforme do Gabriel, eles não estão deitando na cama ali, né, esse traje aí, mano, chega, 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 o quanto deu? 100kg, 100kg, 100kg pode dar problema, hein, 100kg, o que está acontecendo lá? Tem banheiro? O que aconteceu aqui? Ih, mano, o banheiro deu zica, Ah, lembrei, já tinha que ter trocado isso aqui, ó, faltou esse detalhezinho, bom, resolvido, 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 vamos construir aqui, vamos fazer aqui uma célula, e vamos ligar esses canos aqui, vou fazer a volta aqui, para dar uma amenizada na temperatura, já colocar a bomba aqui, senão depois vai dar trabalho, puxar, para cá, depois eu vejo onde eu coloco, isso aqui do que? Não, roça sedimentar não, o que é roça sedimentar, o que é roça sedimentar? A Igne, faz até aqui, esse cabo, eu já deveria fazer cabo potente aqui, potente não, cabo condutivo, depois eu não vou conseguir entrar aqui de novo, o que eu faço aqui? Aqui depois eu vou ter um bloco, eu vou fazer um airlock, muitos processos, mano, ao mesmo tempo, e está bem zoada aqui, a situação aqui dessa base, não está bom, como é que estão os gases? Ó, aqui já seria interessante eu fechar, já, para evitar que tem oxigênio aqui, foi interessante fechar essa, mano, o que o Renato está fazendo aí, velho? Ele não constrói, o que ele veio fazer aqui? Beleza. Deixa eu ver, dá para fazer aqui, criador, dois, dá para pôr três, mas aí eu não consigo pôr a estação, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a estação, talvez a bateria inteligente, acho que vai caber certinho, a estação vai aqui, e a bateria inteligente, é aqui, perfeito, cabos aqui, cobalto não, vou fazer bastante aço, já que tem bastante aço aqui, aí, a cidade baixa, o restante, mano, fecha isso aqui, velho, que eu preciso de oxigênio ali em cima, aí, aí não subiu o oxigênio, não adiantou nada, agora eu vou ter que abrir aqui de novo, que eu preciso, aí, beleza, boa, desceu o oxigênio aqui, oxigênio aqui, eu posso isolar essa parte, isola aqui, isola aqui, isola aqui, antes que o oxigênio some, gente, isola aqui, pelo amor de Deus, e aqui também, tem só o oxigênio ali embaixo, aí, faltou a automação disso aqui, ó, tem que abrir, matizar isso aqui com o sensor de ar, vai ter que abrir de novo, mas tudo bem, oxigênio ficou aqui, é isso que importa, Bota isso aqui Construção Mano, vai estressar mesmo, não tem jeito Aqui é loucura agora Não, não, não é pra ligar ainda não Oh, meu Deus do céu, mano Agora eu vou ter que esperar esse oxigênio sair todo daqui Constrói o cabo aqui, por favor Esse aqui eu vou deixar pra... Só vai ligar acima de 20kg, ou seja, não vai ligar Tempo nenhum Constrói aí, por favor, esse aqui, isso Aí, obrigado, viu Dificuldades, dificuldades Vamos lá Agora eu tenho que esperar ficar só hidrogênio aqui em cima Vai ter um pouco de trabalho pra isso acontecer Porque agora O jogo me deu uma trola... Opa Deu, hein? Aê, garoto Isso Não, não passa pra lá o oxigênio, por favor Me ajuda aí Caramba, o oxigênio quer passar pra lá de qualquer jeito 100% Fez uma bagunça Quem foi que fez? A Jana Onde ela fez? Isso, Jana Em cima do arloque Aí, muito bom Quem precisa de arloque, né? Quer ver? Na hora que ele construir o bloco aqui Vai ficar o oxigênio desse lado aqui, ó Quer apostar quanto? Só vou esperar pra ver Vou fazer uma escada aqui, mano Tá difícil aqui o negócio O problema é que o Renato Como ele é não construtivo Ele nem entrega Ele não faz nem entrega Esse que é o maior problema Entrega pra construção Se ele pelo menos fizesse a entrega pra construir Já ajudava muito Vamos ver o que que deu aqui Opa Aí, boa Vem pra cá Boa Vamos lá, vamos lá Oxigênio aqui Beleza Hidrogênio em cima Só pra garantir Eu já vou Abrir essa parede de fundo Mano, foi uma cagada Ter trazido o Renato pra cá Mano, eles param no meio do serviço Fico impressionado Esse aqui eu já posso remover Não, só vou Desativar ele Por enquanto Só pra ver Hidrogênio em cima Oxigênio do lado Certo Certo Boa Aí Agora eu vou colocar aqui Abaixo De 3.500 Beleza Subi no oxigênio aqui Vários quilos Esse aqui eu mandei desligar Mas ninguém desligou ainda Estão me ignorando Categoricamente Quem fez a porta ali ainda Boa Jana Configurou a escada aí E essa temperatura aqui Como é que tá Baixando Quanto tá esse vapor Ah, ainda tá 600 graus ainda Ixi, ainda tem muito Pra trocar aqui De temperatura E aqui também Tá mil graus aqui Ixi, vai demorar ainda 700 graus Ainda vai trocar Muita temperatura aqui Quanto tá Que buenas Carlock ali tá ok Vamos lá Agora é a hora da verdade Se eu trocar esse bloco aqui Agora Pra um bloco de Permeável ar O certo É o hidrogênio subir E pular pra cá Né Vamos ver se o jogo Vai respeitar a regra Vamos lá Não pode produzir O oxigênio ali em cima O oxigênio é produzido Ele pode ser produzido Mas apesar que ele tem A chance de ser produzido Nesse bloco aqui também As chances são São nesses 5 blocos Em X aqui Em cruz Esse que é o problema Ai mano Não sei se é uma boa ideia Faltou o bloco de segurança Faltou o bloco de segurança É verdade O bloco de segurança aqui Trocou Beleza Mas o problema É se produzir Uma bolha aqui De oxigênio Aqui em cima Esse vai ser o problema E ela não descer Ok Trocou Se tiver assim Tá bom Beleza Aqui eu já não preciso Colocar mais nada Em prioridade 10 Essa bomba aqui Eu já posso ligar ela Deu um pouco de trabalho Falei que ia dar Meu medo é isso aqui Esse é meu medo É Aqui tá sem um bloquinho De segurança aqui É ele que não permite Que o oxigênio Seja produzido Nesse bloco aqui Beleza Eu tô dando sorte Isso aqui é sorte Porque se produzir O oxigênio aqui Estraga tudo E não der tempo De trocar Se o oxigênio É apesar que como Já tem muito hidrogênio Aqui A pressão do hidrogênio Segura o oxigênio Nesse bloco aqui Ele acaba descendo Mas se tiver pouco Hidrogênio aqui A chance de dar ruim É muito alta Se tiver pouco hidrogênio Aqui em cima Mas acho que agora Já não tem mais como não A pressão ficou muito alta De hidrogênio aqui Olha lá Perfeito Essa tubulação Vem pra cá Aí agora Estão trabalhando Eu tô gostando de ver Bloquinho aqui Vem aqui pra mim De bom Uma plug slug Eu trouxe semente Pra plug slug Com certeza Ela vem selvagem Ela vai comer Meus metais Aqui Ela já comeu Vai produzir hidrogênio Já produziu Filha da mãe Esqueci desse detalhe Que ela come o metal Mas tá bom Beleza Comecei a puxar o oxigênio Então eu já posso Ligar os trajes de volta E entregar meu traje aqui Aqui tá safe já Aqui já não tem mais Como dar erro não Hidrogênio ali Trés no talo 169 mil calorias E eu tenho que passar Essa bomba daqui Pra cá Na verdade Eu tenho que passar Ela pra cá Vou desconstruir Essas estruturas Aqui Será que Nessa altura Aqui Ela vai ficar Inundada É porque Eu quero Desconstruir aqui Que senão Eles não vão Pular aqui em cima Pra pegar o Cost Eita Eu tô errado Ela aqui Ela daqui Pra cá Fez uma bagunça Ué Jana Tá de sacanagem Né Jana Banheiro aí Não tinha nada Em piranidade 10 Aí foi maldade Perdi o bônus Aqui do Da mesa de jantar Vou Fazer uma cozinha Aqui Já tem comida Aqui Aí mano Coloca aqui Manda a comida Por que o Renato Não tá vindo Trazer a comida Pra cá Trouxe Como eu falei Como é que tá Essa temperatura Tá baixando Aí 1409 Ele já Solidifica 1408 Na verdade 1408 Ele já Solidifica Já Mas vai demorar Um pouquinho Ainda pelo visto Então tem que Continuar evoluindo Essa base Aqui Tá peraí Eles conseguem Vir pra cá Pra cima Consegue Onde é meu outro Traje O outro no traje Voltou no traje O Gabriel tem Vindo trazer Ah Tava no baú Baú não Armazenador Baú Nossa Agora que ele tá Constrindo ali Em cima Ali Aí agora Eu consigo puxar O Dióxido de carbono Para cá E já tá Com 53kg Já de Dióxido de carbono Porque o Dióxido de carbono Vai vir pra cá Então Aqui é o melhor Lugar pra colocar Porque eu Bombeio pros trajes Bombeio pro Pra cá também Mas eu acho que é bom Eu Dar só um Colocar um reforço Aqui Assim Assim funciona É Assim funciona Ele vai vir pra cá E aí se não der Ele vem pra cá Também Beleza Dois encontram Na mesma saída Branca Beleza Então vamos lá Vamos fazer uma cozinha aqui Improvisar uma cozinha Compactador Só né Pra se caso Acontecer um acidente Aí A gente ficar sem comida Ter quem cozinha Aí uma barra de lama Rapidinho E Toma ponte Aí sim Estamos safes Estamos safes Eu vou tirar Esse cara daqui Provavelmente Substituir ele Substituir ele Por uma Bateria Caramba Eu coloquei isso aqui Num lugar horrível Pior que eu acho que Eu não posso desconstruir ela Deixa eu desativar ela Deixa eu desativar ela Ah, deixa aí Por enquanto É 100% Pressão Bom Eu preciso trocar Esses blocos aqui Pra essa pressão Passar ali pra baixo Mais rápido Aqui foram os blocos De malha O bloco permeável O ar Os dois Aqui o bloco de malha A água já desce direto 15 graus Aqui vai um Aqui vai um Arloque Vaseador de garrafa Aqui A igne Tem bastante A jana consegue Uma graça Aqui Não 74kg Ela não consegue Não é Tem que tomar cuidado Pra ela não ficar Presa aqui Né Se essa porta Fechar Ela fica presa Aqui Não dá pra secar Isso aqui Tem mais de 140kg De água Aqui é o limite Onde tá aqui É onde O magma Tá segurando O magma Ali Aí beleza Acho que agora Renato O que o Renato Tá fazendo de bom Aqui nessa base Nada né Só o Renato Pra cozinhar E suprir Carregar Mais dois De atlético Mais dois De atlético Ele fica zerado Na moral Beleza Aí meto O Renato Pra trabalhar Aqui O que ele vai fazer Por enquanto Só Deixa eu só Verificar aqui Se ele tá podendo Cozinhar Renato 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 Cadê você Cozinhar Agricultura Pode Né Tá Ponto aí De agricultura Beleza Ok Tá trabalhando Ali ó Quem diria Renato Trabalhando Então A temperatura Dessa aqui Vai subir 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 Sem parar Né A não ser Que eu jogue Um pouquinho D'água Aqui No chão Pressão Bem controladinha Aqui Perfeito Puxando ali Todo o excesso De Oxicarbono Já direto Pra dentro Do Do tanque Aqui Temos 60 Quilos Já Já tem o suficiente Pra voltar Dá até Pra reconstruir Esse foguete Aqui Aos poucos Eu tô ganhando Terreno Aqui Aos poucos Aqui Ainda vai demorar Um pouco Ainda Pra acontecer Essa parte Aqui Já tá Ficando Bem interessante Já Essa descida Aqui O stress Baixou Ficou As 99% E agora Eu parei Com as prioridades 10 Então eles Estão fazendo O que eles Querem fazer Agora Talvez se eu der Um pouco Mais de tempo Pra eles Dormirem Ou se eu Separa Opa Acabou a energia O problema De acabar É Eu não posso Permitir Que acabe a energia Deixa eu Priorizar Isso aqui Eu não posso Permitir Que acabe a energia Porque senão Eles não pegam Traje Fazer aqui Em cima Rapidinho Vamos Por enquanto Eu não vou Fazer nada Aqui Não vou Atualizar Os geradores Na verdade Eu devia Trocar Esse gerador Por uma outra Bateria Só que Por uma outra Bateria Não faz sentido Atualizar Esses geradores Aqui Aí Essa bateria Aqui Ela vai ser Com 20 Tá bom E com 5 Ela liga Não quero Que ele Gaste muito Eu vou Trocar Aqui Por uma Bateria Dessa Eu vou Tirar Essas Duas Baterias Daqui Debaixo E esse Daqui Sai Daqui Também Pra não Acaba Mais a Energia Eu posso Colocar Aqui Bendita Maca Aleluia Já daria Pra plantar Também Aqui Não é Por aqui Que tá Passando Minha Água É por aqui Dá pra Plantar Aqui Por enquanto Pelo menos Cor de seda Dois Vou trocar Isso aqui Por uma Lâmpada Será que Ela Não A lâmpada Não pega Aqui Essa lateral Ela não Pega Pior Pior que O sol Não passa Se eu tiver Daria Pra fazer Um esqueminha Aqui Colocar Deixa eu Ver Aqui É Se eu Pôr Essa Lâmpada Nessa Mas aí Não adianta Nada Aqui A lâmpada Vai pegar Tudo E não Vai pegar A dormida Ali Eu queria Colocar Uma Aqui Peraí Peda Ar Também Eu aproveito Essa iluminação Aqui Ah Aqui tem a iluminação Da Verdade Esquecido Poderia Trocar Aqui Por Tá Deixa eles Usarem A maca Só por Enquanto Rende Bom Aqui Tem Barra Nutritiva O objetivo Desse Episódio Foi Cumprido Que Era Caramba Eu vou Ter que Expandir Minha Base Pra Cá Mas Pra Expandir A Base Mais Pra Cá Eu Preciso De Mais Material Acho Que Já Tá Dando Pra Buscar Já Vi O Material 65 Quilos Vou Construir O Outro Foguete Montar Aqui Monta Aqui Adicionar Mais Um Tenho Que Colocar Aqui Só A Cápsula Né Só A Cápsula Pode Ser De Amar Alguma De Ouro Não Tem Problema Eu Preciso E Aí Que Que Eu Posso Trazer Pra Cá Trazer Alguma Coisa Que Produza Dióxido De Carbono Então Aqui Tá Perfeito Agora Os painéis Solares Seguram Ali A Produção De Energia A Lâmpada Iluminou Até Lá Embaixo Posso Colocar Mais Uma Aqui Eu Preciso Começar A pensar No Projeto Expansão Pra Cá O Eu Vou Fazer Eu Construir Tudo Antes E Depois Eu Libero Eles Talvez Por Baixo Né E Aí Depois Eu Abro Acho Que Eu Vou Liberar Eles Pra Vir Por Aqui Por Baixo Ou Lá Por Cima Libero Eles Pra Vir Construir Aqui Por Cima Então Aqui Seria A Escada E Caramba Isso Ajuda Obsidiana Não Tá Muito Quente Rocha Ígnea 50 Toneladas 51 Toneladas Aqui Assim Caso Iria Mais Um Painel Solar Aqui Outro Iria Aqui Fazer A construção Pode ser Tudo Aqui Por Cima Direto Vagabundo Do Renato Não faz Nada Eu tenho Que levar O Renato Embora Mano Tem Que Levar O Renato Embora Deixa Eu Ver Chego Já Lá Pra Cá Tive Insuficiente Quanto Pé O suficiente Vai aparecer Ali Vou mandar O Renato Embora O Renato Não Dá Pra Manter Aqui Nessa Base Nem Ferrando Ele Não Ajuda Em Nada Ele É Muito Ruim Eu Vou Querer Um Cara Que Decora Nessa Base Pra Que Aí Aí Aqui Ele Ele Consegue Acho Que Isso Aqui É O suficiente Dois Bog Bucket Dois E Três Flor De Seda Fora E Ah Não Bom Tem Três Ovos De Mucura Aí Posso Fazer Um Ranchinho Cuidar Das Mucuras Vai Dá Bom Vai Dá Bom Eu Quase Com Oxigênio Com O Dióxido Carbono Que Eu Preciso Pra Viajar Acho Que 80 Quilos Já Dá Porque Tem Infecção Alimentar Que Tá Acontecendo Ah Essa água Poluída Aqui Beleza Finalizar Esse episódio Por aqui O objetivo Foi Cumprido Que Era Estabilizar Esse Oxigênio Aqui Né Tá Estabilizado A gente Se vê No próximo Episódio Acho Que Agora Eu Vou Dar Um Tempinho Até Isso Aqui Dar Uma Trocada Boa De Temperatura Aqui Pra Mais Fundas Lá Se eu Conseguir Chegar Até Lá Embaixo No Vácuo Vai Dar Muito Bom Eu Consigo Ver O Que Tem Lá No Fundão Beleza A gente Se vê No Próximo Episódio Valeu Falou Próximo